Oi, tudo bom? Só pra avisar você que essa participação que eu tô fazendo aqui, eu tô gravando bem depois do vídeo que você vai ver agora. Afinal, eu tô só fazendo essa introdução aqui pra avisar você que dia 8 de abril, marca aí no seu calendário, às 19h30, aqui no YouTube, é a live do Googleleiro. Então não se esquece, se você vê alguma coisa depois desse vídeo falando Ah, eu não sei quando é a data da live, grava aí essa data. Então não esquece, é um sábado, você vai tá de boa aí na sua casa, beleza? Agora vai pro vídeo. E voltamos pra outro jogo. Nem sempre eu vou saber fazer uma abertura diferente aqui no canal, então fica com essa padrãozinho de hoje. Salve você, inscrito ou inscrito, é sintonizado no canal Googleleiro. Como é que tá essa força por aí? Tudo beleza? Dicção tá uma bosta. Se tá tudo tranquilo, já deixa o seu like logo no começo do vídeo, se inscreve no canal e indica esse vídeo pra uma amiga, pra uma amiga, pra um parente, pra quem você quiser. Não esquece também de me seguir aqui no Instagram, arroba goleirogu. Eu tô colocando informações lá sobre a live. Enquetes, por exemplo. Há enquete que nós batemos 3 mil inscritos e eu vou fazer uma live aqui no YouTube. Porém, informações específicas eu jogo por lá. Mas se você não tá me seguindo no Instagram e quer deixar o seu comentário aqui sobre a live, perguntas, o que a gente vai fazer na live? Você quem manda, escreve aí. Fez tudo isso, agora sabe o que você faz? Escreve aí nos comentários, pede o seu salve. O googleleiro nunca esquece de mandar salve. Mas o vídeo de hoje não tem salve, porque pelo que eu li aqui nos últimos comentários, ninguém pediu. Agora que eu já fiz a abertura padrão aqui no canal, bora pro jogo, pra aquele futebol society, naquele campo que eu gosto, que vocês gostam, que todo mundo gosta. Quer dizer, eu espero que vocês gostem, né? Bora pro vídeo, a gente se vê lá dentro do campo. Valeu, fui. Bora lá pra mais um jogo. E eu quero a opinião de vocês aí. Eu tô usando desse lado o suporte móvel e lá do outro lado o suporte fixo. Vocês estão gostando dessa angulação um pouco diferente ou tá praticamente igual? Comenta aí pra mim. Pô, fui molhar a luva no aspersor, molhei demais. Agora tá encharcada. Valeu time, valeu. 1x0 e começamos com altas emoções aqui atrás, hein? E a trave mostrou por que veio já duas vezes, hein? Essa bola da furquilha eu rezei pra sair. Ainda bem que a trave tá no lugar dela, né? Quer dizer, ela nunca se mexe. Que golaço que ele fez, hein? Virou de primeira de esquerda. E ainda nem foi cruzada, foi nesse ângulo aqui. Valeu, valeu, valeu. Ainda bem que adiantado eu consegui travar essa e pôr pra escanteio. E o desespero que eu tenho nessas bolas? O time quer sair curtinho. E eu falei, se não dá, estoura lá pra frente. Antes perder a bola lá do que aqui. Eu saí pra marcação, ele tocou na minha saída. E olha o tamanho desse gol. Essa pancada cruzada complicou. Faltando 36 minutos, 3x1 pra eles. 3x2, hein? Tamo encostando. Meu time tá servindo de garçom hoje. Só entregada meu time deu até agora naquele meio. E aí os caras vieram em 3x1 pro contra-ataque. Eu já percebi que o meu time não vai produzir lá na frente. 4x2, faltando 21 minutos. Então o negócio é eu parar de reclamar comigo mesmo, com o meu time fazer meu papel aqui atrás. Olha, do mesmo jeito que essa trave tá bem suada aqui, é aquela de lá também, viu? Foi umas 4 bolas na trave lá. Aqui também acho que foi umas 4 já. Bolas como essa eu tentei sair no limite do cara que ia chutar. Aí ele tocou. E aí como o cara que recebeu tava livrinho, eu me jogo pra tentar pegar a bola. Mas ele chega muito antes. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu time não faz gol. E olha que no grupo de WhatsApp, eles separaram os times antes. E aí eles falaram, nossa, vai ser um jogão. Provavelmente pro lado deles, né? E aí, peraí, 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 não pula não, não pula não. Bom, só pra avisar você, dia 8 de abril, 19h30, sábado, tem live aqui no canal, beleza? Comemorando os 3 mil inscritos. Agora, volta pro vídeo. Tá difícil pro goleiro hoje, viu? Não tá fácil não. Ô, time! Boa! Achei que nem sair dos dois no placar. Caraca! Pênalti, não quero nem olhar pro outro lado. Eu não vou nem olhar. Vocês que me falam aí se foi gol. Foi gol? E mesmo perdendo de 9 a 4, faltando 7 minutos, eu não vou largar o osso, não. Eu vou firme até o final. Boa, time! Valeu! Valeu! Boa, time! Faltando 2 minutos. Faltam 3 gols pra gente chegar lá. Pelo menos pro empate. Adiantou alguma coisa pra fazer essa defesa linda aqui no canto? Olha lá, fizemos mais um. Boa, time! Sempre quando o jogo tá acabando assim, ou acaba como esse acabou, eu fico pensando qual que é a thumb do vídeo, o que eu posso falar. Pelo menos eu posso escrever que eu me esforcei. E vocês viram aí que eu me esforcei realmente. Mas tiveram acho que uns 4 ou 5 gols que vieram em 2 ou 3 sozinhos contra o goleiro, não tem o que fazer. E o meu time pregou lá na frente, pregou no final por cansaço. Enfim, foi um bom jogo? Foi. Pro outro time, não pro nosso. Se inscreve no canal, deixa o seu like, vai ver esse vídeo que tá aqui do lado. Me segue no Instagram também, arroba goleirogui. Bora pra live, hein? Tá chegando. Valeu!